Agora eu vou cantar a música que foi o pontapé inicial na nossa carreira A primeira vez que ela tocou no Brasil foi aqui, no Caldo Ascalto E eu queria que com todo esse carinho, o carinho daquelas pessoas que participam do começo E ficam alegres com a continuidade Todo mundo cantasse comigo numa só voz, essa galera bonita Gente, mas tem mulher bonita aqui E os caras não é tão feio não, que pena que eu não gosto, né? Com todo esse carinho, com toda a força Eu quero que em uma só voz, a galera do camarote, a galera que tá em cima Essa galera bonita aqui do meio, animada Quem tá aqui também, a galera do chapéu Todo mundo comigo numa só voz, eu queria que cantasse assim Já não faz muito tempo Segurou, segurou pra mim, segurou pra mim Quem concorda que pode ser mais alto, dá um gritinho Então era ensaio, agora de verdade, nesse volume assim tá bacana, beleza? Pode ser? Já não faz muito tempo E eu andava bem Só pegava a poeira Só pegava a poeira Não olhe a fã pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro pra ir meu primeiro O trem era tão feio que nem Agora eu tô mudado Minha voz tá cheia Mulherada atrás Cantar aqui é bom demais Vem linda de rá Não tem que ser Se eu penso a mulher já morreu Se eu penso a mulher já morreu Vem linda de rá Essas meninas que arrebentam Vem linda de rá Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta Mulherada é louca Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta Mulherada é louca E sai um medo Vai ser Arrocha! Arrocha! Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem o rio Com aquelos cento e menos mulher Só pegava a poeira Não olhava o fã pra mim Um dia eu decidi Porque eu não tenho dinheiro Eu tenho dinheiro pra ir meu primeiro Que o cajão Outra era tão feio que nem Usava da fã pra mim Agora eu tô mudado Minha voz tá cheia Mulherada atrás Vem linda de rá Juju! A mulherada é louca Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta A mulherada é louca E sai um medo Arrocha! 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 Já não faz muita lesina Chega! Equipe chega! Chega! Sucesso! Só pegava a poeira Não olhava o fã pra mim Um dia eu decidi Porque eu não tenho dinheiro Eu tenho dinheiro pra ir meu primeiro Que o cajão Eu tenho dinheiro pra não ter Arrocha! Arrocha! Minha voz tá cheia Não tem nada atrás Vem linda de rá Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta A mulherada é louca Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta A mulherada é louca E já amoa Vem linda de rá Vem linda de rá Com aquelos cento e setenta A mulherada é louca E já amou Mas já é verdade Arrocha! E já amou Mas já é verdade Arrocha! Auce!